Boa tarde, meus amores! Olha aqui onde que eu estou, ó! Que isso, Ju? Isso aqui, aquelas prantinhas, aquelas mudinhas que eu plantei aqui no terreno, outro dia atrás. Olha como elas já estão, gente! Isso aqui é pé de melão, ó! Olha aí! Já tá todo lastradinho, tá vendo? Olha como tá lindo! Olha! Tá vendo? Olha aqui o pé de pepino como já tá todo florido, olha! Tá mostrando aqui pra vocês! Eu tô aqui no terreno, aquele terreno que eu mostrei pra vocês é onde que eu preciso fazer o bolso, olha! Já tá todo capinado, já capinei ele todinho, tá vendo? Tá todo já preparado a terra! Só não comecei a plantar ainda mais coisa porque eu estou sem água Tô dependendo de fazer o poço aqui pra eu poder tá plantando de tudo Tô orando o papai pra ver se o papai ganha pessoas esse mês pra eu tá conseguindo fazer o poço Por quê? Aqui não tem energia elétrica, vou ter que fazer um poço de manilha pra poder pegar água, pra poder molhar as plantas O rapaz me cobrou um pouco caro as manilhas pra poder fazer o poço Com tudo em torno de mil reais Mas eu creio, em nome de Jesus, que eu vou estar fazendo esse poço Ainda esse mês, para a honra e gruda do nome do Senhor Eu quero estar mostrando aqui pra vocês Olha! Aquelas que mudam que eu já plantei Olha como que já estão, gente! Como que Deus é maravilhoso! Quando eu falo pra vocês que papai é maravilhoso Porque é, gente! Papai é maravilhoso! Olha aí! Olha os pés do machinche Que tá todo machadinho, olha! Olha o pé da melancia! Que lindo! Aqui eu plantei quiabo, ó! Já nasceu quiabo! Olha o pé do maracujá! Aqui quiabo, ó! Aqui o machinche Olha! Como que eles estão! Como tá todo machadinho! Olha aqui, gente! Já tá florindo! Olha! Deixa eu ver se dá pra vocês verem! Aqui pra vocês verem! Olha! Cheio de florzinha já! Tá vendo, gente? Que lindo! Como Deus é maravilhoso! Aqui eu plantei uns pés de... Eu plantei um pé de tomate Um pé de pimenta Tá vendo? Fiz uma carreira até lá Entre pimenta, tomate Pimenta, tomate Assim por diante Entendeu? Prantei aqui também, ó! Berinjela Aqui eu plantei o machinche, ó! Já direto na terra pela sementinha Aqueles outros pés eu fiz a mudinha na sementeira E trouxe pra cá Aqui eu já plantei direto aqui, ó! Olha como é que eles estão! Plantar diretamente na terra Aqui é abobrinha verde, ó! Já nasceu também plantar direto na terra Vagem Prantei diretamente na terra semente, ó! Dois sementes Tem mais ou menos... O quê? Uma semana que eu plantei isso aqui Tá tudo já nascido, ó o tamanho Esses daqui, entendeu? Por semente Esse daqui eu já trouxe a muda Que é a berinjela Tá vendo? Já trouxe por muda Ó Pra ali em diante Tá vendo? Olha o tamanho do espação Que eu tenho pra plantar Trazendo água assim, ó! De galãozinho De longe Pra poder tá regando Tá vendo? Tá aqui, ó! Trazendo água só em galãozinho Tem que olhar um pouco só aqui, ó! Mas Porém Vale a pena! Porque quando eu chego aqui E vejo essa lindeza Eu vejo a mão de papai Neste lugar A mão de papai tá neste lugar, gente Olha que cor mais linda Olha Como eles estão lindos Tá vendo? Isso aqui, ó! Tudo nascidinho, ó! Lindo, 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 lindo Tá vendo, gente? Então, meus amores É isso que eu queria mostrar pra vocês Um vídeo rapidinho Só pra mostrar pra vocês Também quero dizer pra vocês Que papai ama cada um de vocês Eu também Tô apaixonada pelos meus seguidores Fico ali toda boba Respondendo um a um Peço você que venha compartilhar meu vídeo Você venha comentar Venha apertar o sininho Você que não é inscrito ainda Se inscreva aqui no canal da Ju Vem plantar com a Ju Né? Esse ano 2019 Você pode estar juntinho comigo Prontando comigo Aqui nesse espaço Cada passo que eu der aqui De plantação Eu vou estar ensinando Prontando O jeito que eu pranto E ensinando pra vocês O jeito que eu pranto Se vocês quiserem Prontar Correr a sorte Né? Como diz o outro E prontar também Pra ver se vai dar certo Então Pronta Porque vai colher Com certeza vai colher Porque se eu colho Então meus amores Eu vou ficando por aqui Deixando um beijão pra vocês Em nome de Jesus Vou mostrar aqui O verdão que tem aqui em volta Que coisa mais linda Tá vendo? Só Vou dizer pra vocês Que papai é maravilhoso O Senhor tem nos abençoado E mesmo Em meio a tantas lutas O Senhor tem nos abençoado Tem nos ajudado Você que tem passado Por dias difíceis Quer falar pra você Nessa tarde Desiste não Desiste não Viu? Porque amanhã Será melhor Às vezes a gente passa Por uma situação difícil A gente fala assim Ah Eu vou desistir Porque As coisas estão muito difíceis Pra mim Não vou conseguir Você vai conseguir sim Vai sim Sabe por quê? Porque existe um Deus Que vela por você Existe um Deus Que cuida de você Por isso Não desiste Permanece em pé Permanece firme Viu? Enquanto você estiver desanimada Você levanta e fala assim Eu vou levantar E vou fazer o que tem que fazer Porque Deus é comigo E Ele é com você Viu? Ele é com você Fica nessa tarde Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Um beijão pra todos vocês Não se esqueça Compartilhe Viu? Se inscrevam Deixa mensagem Aperta o sininho Não esqueça da Ju não Não abandona a Ju não Um beijão todos pra vocês Tchau